Bom dia, negada! A gente está com um dos vídeos finais do Opala Eu me digo aqui o RPM do motor Que é o seguinte, o pessoal deve conhecer Isso aqui é um equipamento da plana De múltiplo uso Muito bom Estou regulando a marchioneta do Opala Só que na época que eu comecei a trabalhar com isso Não regulava a marchioneta do Opala desse jeito Regulava desse jeito aqui Você colocando um copo de água Em cima do motor Assim que regula Entendeu? O copo de água parou Zerou Ah, detalhe Essa tampa aqui é inclinada, tá gente? Então foi um pouquinho mais difícil Mas na minha época era assim que regulava Um pouquinho de água dentro do motor Em cima do motor Representava pra mim É um termo mineral desse aqui Então é isso aí gente Daqui a pouco a gente vai Fazer mais um videozinho pra você Falou!